Semana da Mulher, panelão! Ofertas incríveis pra você economizar! Arroz Codissu, R$ 18,99. Leite Piracanjuba, R$ 2,79. Azen, R$ 23,90 o quilo. Sardinha Gomes da Costa, R$ 3,79. Frango congelado, R$ 5,98 o quilo. Cerveja Kaiser Latão, R$ 2,69. Cerveja Skol Puro Malte Latão, R$ 2,89. Cerveja Brussels Puro Malte Latão, R$ 2,38. Salsicha Hot Dog Pif Paf, R$ 6,98 o quilo. Costelinha, lombo ou pernil traseiro, R$ 17,90 o quilo. Contrafilé ou alcatra, R$ 36,90 o quilo. Banana Prata, R$ 2,99 o quilo. Sabão em pó ou mulavagem perfeita, R$ 13,49. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!